Olá, sou o Ricardo da Escola Park Tool. Hoje vou dar algumas dicas para você fazer ajustes simples quando o seu freio V-brake ou freio a disco a cabo, ou freio a disco mecânico, como queira. Mas antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar seu like, comenta e compartilha aí com seus amigos. Vamos lá para o vídeo? Espera aí, espera aí, espera aí. Antes de você começar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante a te fazer. Na verdade, é um convite para você que gosta de mecânica de bicicleta e gosta de pedalar. Está chegando um evento 100% online, 100% gratuito e 100% ao vivo, onde o Henrique, diretor de ensino da Escola Park Tool, em três aulas, vai te ensinar tudo o que você precisa saber para alcançar a sua autonomia no pedal. E nesse evento, você vai aprender a fazer reparos emergenciais, assim você não vai ter que voltar para casa empurrando sua bike, vai aprender a fazer manutenção preventiva, dessa forma vai aumentar a vida útil da sua bicicleta e, claro, eu vou estar do outro lado da câmera lendo as interações de vocês através do YouTube. Lembrando, a gente vai ensinar tudo isso na prática. Então, não perca a oportunidade, vá no link da Bill ou no link aqui do YouTube, faça sua inscrição e garanta sua vaga na segunda turma. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, nem todo mundo tem a mão do mesmo tamanho, né? Então, por exemplo, você segura aqui no manete e estica aqui, e às vezes o dedo não alcança o braço do manete. Então, aqui ó, existe um parafuso que vai fazer ele ficar mais curto ou mais longo, e assim dá um pouco mais de conforto para o ciclista. Muitas vezes a pessoa não se atenta a esse ajuste, simplesmente monta a bicicleta e a pessoa pedala do jeito que estiver, sofrendo para frear. Então, isso pode mudar a vida da pessoa se for feito o ajuste correto. Aqui eu tenho um parafuso, nesse caso, é um parafuso com a chave Philips, mas pode ser chave Allen, aí vai depender realmente do modelo. Então, eu vou apertar, você vai ver a diferença que dá aqui nessa distância. Ó, estou apertando, já vai começar a mexer. Acredito que já deu para sentir a diferença, né? Então, ó, ele vai fechando e assim você consegue entregar um pouco mais de conforto para a pessoa conseguir frear. Só que, tem um detalhe, conforme você vai apertando esse parafuso e aqui ele vai diminuindo a distância, automaticamente, lá embaixo, aqui no freio, lá embaixo, ele vai acabar apertando. É como se você estivesse freando. Ó, freando. Então, para você fazer esse ajuste, bem provavelmente, você vai ter que mexer aqui no cabo. Então, o ideal é que esse tipo de ajuste seja feito na instalação do freio junto com o cliente. Ok? Ó, se eu girar aqui a roda, ela vai travar. Ó, freou. Então, tem que se fazer esse ajuste antes mesmo de instalar o cabo. Vou soltar aqui agora. Aí você vai ver que ele vai afastar aqui em cima. Pronto, voltei do jeito que estava antes. Aí ele consegue fazer a movimentação. E aí, se você olhar aqui embaixo, ele já está girando livre. Não está freando. Agora eu vou frear. Pronto. Esse é o primeiro ajuste que você pode fazer para dar um pouco de conforto aí para o cliente. Outro ajuste que você pode fazer de forma bem simples está aqui, ó. Aqui eu tenho um ajustador de tensão de cabo. Por quê? Olhando aqui embaixo na sapata de freio, essa sapata, essa borracha, ela vai gastando conforme você vai usando, ela vai gastando, gastando, gastando. Conforme vai gastando, a pessoa começa a sentir aqui no manete que ela está precisando apertar ele cada vez mais a ponto do manete aqui encostar aqui, dependendo da situação lá da sapata de freio. Então, o que que acontece? Conforme você vai sentindo aqui, o braço aqui do manete está ficando cada vez mais, você está precisando apertar cada vez mais, é sinal de que a sapata está gastando. E aí você começa a fazer esse ajuste aqui. Como é que você faz isso? Você pega essa peça e gira no sentido anti-horário. Então é assim, ó. Você vai girando no sentido anti-horário. E aí você começa a reparar que lá embaixo, a sapata vai ficando cada vez mais próxima do aro. Aqui eu vou exagerar, vou apertar tanto a ponta do aro do freio segurar o aro. Ó, já. Ó, travou. Ele nem gira mais. Então, aí você já percebeu que aqui em cima, quanto mais eu solto a peça, né, girando anti-horário, lá embaixo, no freio, ele vai fechando cada vez mais. Então você ajusta ele, vou voltar, ó, no sentido horário, e aí, lá embaixo, as sapatas, elas vão abrir, agora sim, tá? E, então aqui em cima, você faz o ajuste, conforme vai gastando, e achando um ponto que você sinta confortável no seu freio. Se você teve que dar um pouco de tensão no cabo, tá vendo aqui, ó, tem uma porquinha aqui, essa porquinha é como se fosse uma trava. Achou o ponto bom daqui, ó, agora você vem, ó, e trava ela. Pronto. Aí, esse bujãozinho, ele não vira mais. É, essa porquinha trava todo o sistema aqui. É pra isso que serve esse ajuste. Então, uma coisa simples pra você fazer, conforme vai gastando a sapata de freio. Agora a gente vai trabalhar só aqui embaixo. É, a, aqui, ó, muitas vezes, conforme você vai usando o freio, pode ser que comece a acontecer isso aqui, ó. Aqui, vocês estão reparando que o braço desse lado de cá, ele movimenta mais do que o outro. Dá pra ver? Isso quer dizer o seguinte, aqui atrás, existem duas molas. É, essas molas, elas têm a função de abrir o braço do, do, do B-Break. É, e aí, quer dizer o seguinte, que uma das molas, ela tá com uma pressão maior do que a outra. Nesse caso, é essa que tá com uma pressão maior. Por isso que quando eu solto, ela abre mais, né? Automaticamente, ela abrindo mais, ela movimenta mais também. E qual que é a consequência dessa, desse desajuste aqui, desse desbalanceamento? É que, a sapata de cá, ela chega antes e acaba gastando mais do que a do outro lado. Então, o que que eu tenho que fazer aqui, é equalizar essa força. De que forma que eu faço? Bem onde tá o meu dedo, tem dois parafusos aqui, Esse aqui, ó. Né? Dá pra ver esse parafusinho aqui, né? Então, tem um de cada lado e a função desse parafuso é dar pressão a uma mola que existe aqui atrás. E a função da mola é abrir o, essa haste aqui. Então, por exemplo, ó. Se eu fecho aqui no cabo, né? E eu vou soltar aqui, aí lá embaixo ele trabalha. Vou soltar agora, ó. Aí ele abre. E se você perceber aqui embaixo, do seu lado esquerdo, ele abre e fecha. Enquanto que aqui do meu lado direito, do seu lado direito, ele não tá movimentando. Então, a pressão da mola aqui tá mais fraca do que a de lá. Por isso que ele não tem força pra abrir. Então, o que que eu tenho que fazer? Ou eu dou pressão na mola do lado de cá, ou eu afrouxo um pouco do outro lado. e como é que eu vou saber se eu aperto ou eu solto? Então, por exemplo, aqui em cima, no manete, ó, aperto e solto. Se eu sentir que aqui, nesse apertar e soltar, tá muito duro, tá muito forte, aí eu tenho que vir aqui embaixo e soltar a pressão do que tá mais forte. Agora, se eu apertar e soltar e sentir que ele tá sem pressão, que tá mole, aí o que que eu faço? se eu aperto o que tá com menor pressão, que é isso aqui. E eu vou fazer exatamente isso, eu vou apertar esse parafuso, você vai ver que a hora que as molas igualarem na sua força, tudo isso aqui vai movimentar pra cá. Vou fazer aqui devagar pra você conseguir enxergar. Ó, tô apertando. Ó, aos poucos, ele vai movimentando. E onde é o ponto ideal? É a hora que você verificar um espaço igual entre as duas sapatas e aí, na hora que você abrir e fechar, você vai ver que a movimentação ela vai tá mais uniforme. Dá pra ver? Então aqui, ó, eu consegui fazer uma movimentação um pouco mais uniforme, mas ainda, do seu lado esquerdo, ele tá um pouco mais forte. Ele tá abrindo mais, ó. Vou apertar mais um pouquinho. Vamos ver. Tá bom. Então assim eu consigo chegar num ponto onde as duas hastes abrem e fecham de forma igual e automaticamente eu vou ter as duas sapatas chegando ao mesmo tempo. Então aqui, a gente tem o... três ajustes simples que você pode fazer. Eu não falei nada de instalação, mas é um ajuste uma vez que o V-Break ele tá montado. Então é o alcance, alcance aqui da mão, né, aqui, ajusta aqui. E aqui é o ajuste do cabo conforme a sapata vai gastando e conforme vai usando, a mola também ela vai mudando um pouquinho a pressão aí você tem que fazer esse ajuste. E assim a gente encerra essa parte do V-Break e vamos lá para o freio a disco mecânico. Eu tô aqui com uma bicicleta que tá com o freio a disco mecânico, né, pode ver que aqui tem um cabo de aço, né, toda vez que você enxergar um cabo de aço aqui, mesmo que seja um freio a disco, ele é mecânico ou freio a disco a cabo, como queira, tá, diferente do freio a disco hidráulico. Subindo aqui no manete, o manete é igual do V-Break. Então eu tenho, continua aqui, tem um parafuso aqui, esse aqui, que faz o ajuste do alcance da mão e eu tenho aqui o bujãozinho que faz o ajuste de tensão de cabo. Então o que que acontece? Às vezes você começa a usar a bicicleta, obviamente que a pastilha de freio lá embaixo ele vai gastando, vai gastando e aí o seu freio começa a ficar baixo, né, a gente fala de freio baixo. E aí começa a te incomodar, por exemplo, aqui ó, eu vou frear aqui ó, ó, você vê que até o manete até encosta aqui no meu dedo aqui ó, aqui ó, né, começa a ficar muito baixo e aí é a hora de você começar a dar tensão no cabo ou o momento que você achar que tá baixo você vai dar tensão no cabo. Então dar tensão no cabo é aqui. E aí você vai dar tensão no cabo é anti-horário, então você pega ele e vai girando o anti-horário até o ponto que você sentir que a sapato, a pastilha de freio lá embaixo não chega a encostar no disco, mas você vê que ó, agora já não tá mais encostando aqui no meu dedo. Então, aí você ajusta conforme a sua preferência a partir desse bujãozinho aqui. E aí, você trava com essa parte preta aqui ó, travou, aí ele não vai mais mexer. Então, o ajuste do cabo vai ser feito aqui e aqui embaixo. Conforme você vai dando tensão lá em cima no cabo, você vai perceber que aqui ele vai fazendo isso aqui ó, dá pra ver a movimentação ó, conforme você vai dando tensão ele vai subindo. E nessa movimentação, a pastilha do lado de fora aqui ó, tem duas pastilhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essas duas pontinhas vermelhas aqui ó. Então, essa aqui é a de dentro, obviamente que a da sua esquerda é a de fora. E aí, se você reparar, a hora que eu frear, você vai reparar aqui uma única pastilha que se move, que é a de fora, do seu lado esquerdo. Ok? Então, como é que funciona a maioria dos freios a disco mecânico? Você tem a pastilha de fora e a pastilha de dentro que ela é estática. Aí o disco fica aqui no meio. a de fora vem, encosta no disco, aí começa a frear. E ela só vai frear definitivamente a hora que a pastilha de fora empurrar o disco e torcer até encostar na pastilha de dentro. Então, a de dentro fica parada. Da mesma forma que a pastilha de fora ela vai gastando, a de dentro também ela vai gastando. Só que a de fora gasta mais rápido por ser a pastilha que tem maior contato ou por mais tempo no disco. Então, é essa movimentação que acontece. Vamos dar uma olhada lá embaixo e você vai enxergar o disco se mexendo. Vamos ver se consegue dar o foco bem aqui no disco. Eu vou frear e você vai ver que o disco em si ele vai mexer. Vou mudar um pouco aqui dá pra ver. Você consegue ver que tem algo mexendo ali bem pertinho do parafuso. Veio o disco em torta. Veio o disco em torta. Essa torção é normal. Não tem problema nenhum. E aí, o que pode acontecer? Você dá tensão aqui em cima. Mesmo que você dê tensão, vai dando tensão, vai dando tensão e vai usando, ela vai baixando porque a pastilha de dentro também vai gastar. então vai chegar de novo deixa eu voltar aqui vai chegar de novo a essa condição de apertar e até pegar aqui no dedo. Só que você já deu tensão aqui e não tem mais o que fazer aqui. Ou você já não tem mais nem a pastilha de fora também ela já está mais gasta. Então a solução que você tem uma vez que você eliminou toda a regulagem aqui no cabo é hora de você mexer na pastilha interna. E aí você faz o seguinte vai pegar uma chaveada em 5. Deixa eu virar para você enxergar na parte de trás aqui tem uma chave um parafuso. Esse parafuso ele vai empurrar a pastilha de dentro para fora e trazer mais perto do disco. Então é assim você vem coloca aqui a chave Allen vou colocar aqui a chave Allen dá para ver a chave Allen aqui coloca aqui e vai apertar até a pastilha de dentro chegar muito próximo do disco porém ela não pode pegar. Então não sei se dá para ver aqui bem essa pecinha que é a pastilha do lado de dentro eu vou apertar dá para ver direito mas ela chega a movimentar a pastilha dá para ver aqui está mexendo aqui então você aperta até chegar muito próximo do disco só que não pode pegar a roda tem que girar ok e aí olha o resultado aqui em cima lembra que agora há pouco eu apertei e o manete chegou a encostar na minha mão agora com esse procedimento de encostar a pastilha de dentro ó ficou bem curtinho está até ruim de frear então posso até voltar um pouco se for se for necessário aqui em cima então ó então é bem simples esse tipo de ajuste conforme vai gastando as pastilhas do freio disco mecânico então primeiramente você vai tentar vai ajustar aqui pelo cabo para dar mais pressão e a pastilha de fora ele vai encostando cada vez mais perto do lá do disco e vai chegar uma hora que isso aqui não dá conta é hora de você aproximar a pastilha de dentro então são dois ajustes dois ajustes em momentos diferentes e fica de olho na pastilha a pastilha vai desgastando vai desgastando você não pode deixar chegar na acabar com a resina e encostar ferro com ferro aí além de não frear você vai danificar o disco então sempre fica de olho no desgaste da pastilha e trocar sempre o que for necessário ok então essas foram as dicas aí em relação aos freios a cabo V-brake e freio a disco mecânico que tem bastante aí no mercado gostou desse vídeo então não esquece de se inscrever curtir compartilha com seus amigos coloca aqui seu comentário se você tem esse freio se você tem o V-brake se você prefere um ou outro experiência que você teve e todas as informações são relevantes para nós para a gente conseguir entregar o melhor conteúdo para vocês ok até o próximo vídeo tchau tchau